Olá, tudo bem com você? Meu nome é Aline, sou artista visual e artesã e você está no canal Arte e Movimento. E no vídeo de hoje eu trago uma dica bem bacana, que é um tema muito solicitado por meio aqui dos comentários e também lá no nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. E já faço um convite para você, se você não conhece o nosso grupo do Facebook, venha conhecer. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Um espaço muito bacana de interação, compartilhamos os nossos trabalhos, tem muitas dicas, trocamos conhecimentos também e claro, você terá assim o meu suporte para lhe ajudar a tirar qualquer dúvida de algum vídeo aqui do canal, tá bom? Então, te espero por lá. O link do nosso grupo do Facebook eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos começar. A pergunta é a seguinte, quais são os materiais básicos para começar então a fazer a pintura utilizando assim o suporte da telha cerâmica, tá bom? Então, separei alguns aqui por sobre a mesa e vou mostrar para você os materiais básicos para você iniciar qualquer tipo de pintura artesanal, utilizando assim o suporte da telha cerâmica, tá bom? Então, se você já estiver curtindo a proposta do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, inscreva no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita e aproveita também e ativa o sininho para todas as notificações, combinado então? Bom, então vamos começar. Primeiramente, uma dica que eu dou também em todos os vídeos que eu faço aqui no canal, as aulas, né, com a técnica utilizando esse suporte da telha cerâmica, é que você venha escolher uma telha cerâmica, né, que ela não tenha muitas rebarbas, porque a gente sabe que este material aqui, ele não foi feito para a gente trabalhar com técnicas artesanais, né, mas sim é um material utilizado aí para cobrir casas, então é meio que impossível a gente achar uma telha cerâmica completamente alinhada. Então, quando você for comprar sua telha cerâmica, observe bem, né, toda a questão das rebarbas, toda essa parte aqui da sua construção, e daí você vai escolher a melhor telha cerâmica que você encontrar, vai assim adquiri-la, vai lá para a sua casa e vai começar então a dar o tratamento nela. Quais são esses tratamentos? Para isso você vai precisar de uma lixa, ou de madeira, ou de parede, eu sempre utilizo esta aqui, tá, tem essa numeração aqui, P100, também, aqui, eu dobro, recorto ela, vai ficar mais fácil o processo aqui da lixar, e aí faço todo o trabalho aqui, vou lixando nas margens, e também faço uma massa acrílica aqui na parte da numeração, se você achar uma telha cerâmica que não tenha numeração na frente, uma maravilha, porque as que eu encontro, no momento, sempre tem um carimbo de numeração, tá bom? Então, para esconder este carimbo, eu passo assim a massa acrílica, esta aqui. Assim que ela seca, eu venho e lixo então esta massa acrílica. Esta telha aqui, eu passei a massa acrílica, porém não lixei ainda, fica desta forma, olha só. Tá vendo? Eu posso aplicar ou com a espátula, ou com a esteca, ou até mesmo utilizando assim o dedo para aplicar a massa acrílica. E daí, após seco, é só baixar, lixando toda essa massa acrílica, para ficar bem vizinha no mesmo nível da telha cerâmica. Pronto, feito isso, passa um paninho úmido, limpa ela, e aí sim a gente vai preparar então com a base acrílica, que eu uso esta aqui. Para aplicá-la então, separo um pincel mais grossinho, de uma numeração maior, e assim aplico a base acrílica por toda a telha cerâmica. Feito isso, a telha então vai estar pronta para receber a pintura. E quais são os materiais essenciais para a gente fazer esta pintura? Eu indico tinta de base PVA para artesanato, para a gente começar aí a fazer umas boas pinturas artesanais, utilizando assim o suporte da telha cerâmica, e tem um belíssimo resultado, você fica muito feliz e satisfeito. E claro, não pode faltar os nossos amiguinhos pincéis. Você pode estar aí comprando pincéis do tipo chato, do tipo filete, tá bom? E aí você vai ter aí numerações básicas, pelo menos, eu indico o 0, o 4, o 8, o 12, o 14 e o 16, para pelo menos ter um pincel mais grossinho, para poder assim ter maior poder de cobertura em algumas áreas, principalmente de fundo, jóia? E após toda a pintura feita, todo o trabalho lá belíssimo, claro que você vai precisar envernizar o seu trabalho. Para quê? Para deixar com maior durabilidade a cor da tinta, e também, claro, proteger essa tinta. E quais são os vernizes que eu tenho aqui? Indico a você para poder usar. Eu gosto muito de usar este verniz spray. Ele é super em conta, é muito bom, tem um ótimo poder de cobertura e seca muito rápido. E eu falo sempre aqui no canal, seca rápido e logo logo a gente já pode assim fazer amarração com cordão ou corda de sisal. E eu uso sempre aqui a corda de sisal. Mas você pode estar utilizando o cordão náutico também que é bem resistente. E outra coisa importante, a telha cerâmica ela é bem pesadinha. Então é bom você não pendurar ela num prego, tá certo? Um parafuso de número 5 ou 8, tá bom? Um prego, a telha cerâmica ela é pesada e já era o nosso trabalho. Então amarre bem com o seu cordão, sua corda de sisal, e prenda assim com o parafuso de numeração 5 a 8. Combinado? Caso você não goste de um verniz brilhante, porque este aqui possui um pouco de brilho, você pode optar pelo verniz fosco. Eu tenho aqui este verniz fosco, deixa eu ver se a tua visão lisa legal, tá vendo? Este aqui é um pouco diferente do spray, porque este aqui você vai ter que aplicar com o cílio de um pincel, mas não tem problema nenhum. O importante é sempre esperar a tinta secar completamente, secou, aplique o verniz, espere o verniz secar, faça amarração com o cordão ou corda de sisal, certo? Bom, espero que você tenha gostado da dica do vídeo de hoje. Sendo assim, não esquece de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita, e visite aqui o canal também, se você está aqui pela primeira vez, e assim conheça todos os nossos vídeos e dicas, aulas passo a passo, em formas importantes, sempre com foco no artesanato. Bom, eu fico por aqui, agradeço a você por ter ficado comigo até o final desse vídeo, e até o próximo!